Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Leonardo Antônio, estou muito feliz em receber vocês aqui novamente. Lembrando que toda segunda-feira estamos trazendo para vocês dicas sobre o Wilco Design e dicas sobre técnicas de bordar. Essa semana eu trouxe para vocês uma dica super legal, que é como fazer um bordado rechirier. Para fazer essa técnica, nós utilizaremos a entretela solúvel, que você encontra em nossa loja virtual, e também a linha de bordar Ricamare. Um detalhe muito legal dessa linha é que nós temos em estoque mais de 120 cores. Então se você precisar de variedade, uma linha com preço bom, aqui está a linha, viu? Linha de bordar Ricamare. Pessoal, vamos lá na máquina ver como funciona essa técnica? Bom, para a gente começar, a gente tem de ter o bordado do rechirier. Então eu criei esse bordado, já salvei ele no pendrive, e vou salvar ele agora na máquina de bordar. Estou utilizando a EOLO 8300, uma máquina muito legal. Estou lendo aqui o pendrive. Rechirier. Bastidor 20x14, que é o maior bastidor. E agora eu vou encher o bastidor. Já está lá. Para me encher, eu vou utilizar duas camadas de entretela. Essa entretela é desorientada. Você também encontra na nossa loja virtual, o nome dela lá é Entretela Gramatura 30 Especial. Então aqui eu vou encher o bastidor. Normalmente, vou deixar bem esticadinho, tá? Aqui. Legal. Vou colocar na máquina. E vou dar o Start. Ali, ele está fazendo a primeira marcação, aonde nós vamos recortar. Então depois que ele fizer essa marcação, a gente vai tirar ele da máquina e vamos recortar naquela marcação. Agora acabou de fazer toda essa marcação. O que eu vou fazer agora? Vou levantar o calcador. Vou tirar o bastidor da máquina com cuidado. E o que eu vou fazer? Nessas partes aonde eu marquei, eu vou retirar o tecido. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou usar uma tesoura com curva para facilitar essa extração desse tecido. E assim por diante. Pessoal. Vamos lá, vamos cortando aqui. Aqui vai exigir bastante habilidade. Estou terminando já de recortar, na verdade, extrair esse tecido. Assim que eu extrair, eu vou colocar agora a entretela solúvel atrás, tá? Utilizando a cola spray, que nós também temos na nossa loja virtual. E colocar na máquina de novo para bordar. A nova etapa agora é... Eu recortei tudo. Agora eu vou pegar o avesso e aplicar um pouco da cola spray. Aqui. Apliquei. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar a entretela solúvel e aplicar aqui atrás. Vou aplicar mais um pouquinho aqui e vou colocar mais outra camada. Só para ajudar na estabilidade. Pronto. Agora ficou assim. Aqui está o recorte e atrás a entretela solúvel. Tá? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Vou voltar ela lá para a máquina. Fixar lá no bastidor. E pronto. Começar a bordar de novo. Bom. Agora ela está fazendo uma marcação. Tá vendo? Que ela está bordando em torno da entretela solúvel. Justamente para ajudar a estabilizar a entretela. Depois disso vai começar o bordado normal. Agora nós estamos fazendo o bordado em cima da entretela solúvel. Por isso que era legal colocar duas camadas para ela aguentar bem a pressão que a linha está fazendo sobre ela. Ou seja, a linha está amarrando ali. Então, se a gente colocasse uma camada, ela certamente não resistiria. Mas olha quando vocês veem que fica muito legal o trabalho. Já estamos na segunda parte já. Fazendo o outro lado. Daqui a pouquinho ela vai começar a fazer o contorno. Por essa parte aí ela está fazendo o preenchimento por dentro para ser o acabamento na parte de dentro. Se a agulha fosse uma agulha mais grossa, o que poderia acontecer? Ela também poderia já fazer alguns furos ali nessa parte aqui dos pontos. Ficaria bem legal esse efeito. Também depende do tecido. O tecido que eu estou usando aqui, ele tem maior resistência. Então ele não deixa o ponto abrir. Mas com a agulha mais grossinha, ela ficaria também muito interessante de fazer. Agora vai fazer esse detalhe. Basicamente em torno de todo o rechilier. E depois vem fazendo o acabamento nas bordas de dentro do corte que nós fizemos. Olha que detalhe legal, pessoal. Olha como está ficando bem firme aquele ponto cheio. Está ficando muito bonito. Vamos ver o resultado final. Como vai ficar depois de pronto, né? Amigos, eu quero mandar um abraço especial para a minha amiga Marise Pet Pinta Bordados. Lá de Maceió, em Alagoas. Obrigado por nos prestigiar. Sempre deixando o seu recadinho aí, né? Muito obrigado mesmo, Marise. Muito obrigado a vocês que estão assistindo também o nosso vídeo. Se for a primeira vez, inscreva em nosso canal. O canal aqui do técnico Leonardo no YouTube. Muito obrigado pela presença. Estamos terminando esse primeiro rechilier. Depois nós vamos fazer esse lado também. Mas por enquanto aquele lado ali já está terminando. Quero falar com você que está procurando uma loja virtual de confiança relacionada a insumos para bordar. O lugar certo é LAS Soluções. Lá você vai encontrar linha de bordar Ricamari, com preço excelente. Entre a tela solúvel, cola spray e entre outros diversos produtos. O diferencial do LAS é estar conectado com você e não exigir pedido mínimo. Então se você quer comprar linha, entre a tela solúvel, cola spray e não quer pagar pedido mínimo, compre aqui no LAS Soluções. O endereço está aqui embaixo. Obrigado, pessoal. Já terminamos a primeira parte. Agora estamos bordando a segunda. Dá para vocês verem que ficou bem legal. Depois no final nós vamos pegar e vamos molhar ali aquela parte onde está a entretela solúvel. E ela vai dissolver. Bem legal, pessoal. Quero falar para vocês sobre a promoção Sexto Sentido. A promoção Sexto Sentido, nós publicamos em nosso site duas respostas secretas na última sexta-feira. Então o cliente que entrasse em nossa loja virtual, encontrasse essas duas palavras secretas, pegasse e publicasse essas respostas em nosso Facebook, ganhava um kit composto por cinco linhas de bordar em camara e cinco metros de entretela solúvel. E o ganhador foi o Arnaldo, lá da cidade de Domingos Martins. Arnaldo Júnior, da cidade de Domingos Martins. Então ele entrou, descobriu em qual produto estava publicado essa resposta secreta, foi no Facebook, publicou. Ele foi o primeiro cliente a publicar as respostas secretas corretas, tá? Então, para a próxima sexta-feira agora, dia 7 do 2 de 2014, nós vamos repetir de novo essa promoção. Então ela começa meio-dia de sexta-feira e termina meio-dia de sábado. Então nós vamos publicar novamente novas respostas secretas, você terá que entrar em nossa loja virtual, procurá-las e publicá-las no Facebook. E nós vamos sortear um novo kit, um kit muito legal. Eu espero a visita de todos vocês. Falta só mais um arabesco desse, na parte de baixo, para a gente terminar. Aí nós vamos ver como nós vamos retirar a entretela solúvel. Bom, terminamos de bordar. Agora o que eu vou fazer? Vou tirar o bastidor da máquina, vou retirar o excesso de entretela solúvel, tá? Vou recortar aqui e tirar o excesso de entretela solúvel e também o excesso de entretela, essa de poliéster, essa desorientada, tá ok? Depois que você fizer isso, você vai deixar esse tecido de molho por alguns minutos na água fria. Você não vai esfregar nada, nenhuma escova, nem torcer, para que não danifique os pontos, tá ok? Então, agora basta você deixar de molho por alguns minutos para você ter concluído o seu bordado rechilier. Amigos, então está aqui o seu bordado rechilier. Faça aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vou aproveitar também para agradecer todos vocês que assistiram, que gostaram e que também compartilharam o nosso vídeo. Semana que vem nós teremos um novo vídeo, seja ele sobre o Wilkom ou sobre técnicas de bordar. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora no nosso canal e receba toda semana mais novidades sobre bordados. Te agradeço, espero rever vocês aqui na próxima semana. Um abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho